E o rugby, se eu posso falar, o rugby tem um espaço pra todo mundo. Momento propaganda. Momento propaganda pro rugby. Mas eu acho o esporte mais democrático de todos. Por quê? Ó, levantaram a mão ali no fundo. Tem um atleta de rugby. Boa. Porque você precisa de todo tipo de pessoa no seu time. Você precisa da pequena, baixinha, rápida, que tem mais, tipo, agilidade. Mas também precisa da pessoa alta, que vai ser melhor recebendo uma bola no ar. Você precisa da pessoa que é, talvez, não tão rápida, mas é resistente e vai durar o jogo inteiro. Ou a pessoa que, talvez, só, tipo, é muito rápido e vai durar aqueles dois minutos pra virar o jogo. Então, realmente, tipo, o rugby tem espaço pra todo mundo. E eu espero que o rugby 15, que é 15 pessoas de cada lado, em vez de só 7, chega aqui no Brasil pro feminino. Porque ainda mais do que o rugby de 7, é um esporte que precisa de todos mesmo. E o que que tá faltando pra isso acontecer, Isadora? O rugby de 15 chegar no feminino aqui no Brasil? Um pouco do esporte crescer. Você precisa de mais de dobro das pessoas pra jogar. Mas também, eu acho que pode ter um pouco mais de incentivo pra, não sei se, não, vir da confederação, mas dos clubes, talvez, expandir um pouco da estrutura pra conseguir mesmo acolher tantas pessoas pra jogar. Não sei se os clubes têm a estrutura agora pra aguentar, tipo, 30 pessoas treinando. Que é o... Sim, mais espaço, mais custo, tudo, né? Recurso financeiro, recurso mesmo de criar um espaço físico de boa qualidade. Também organizar campeonatos estaduais ou regionais, talvez, pra ter jogos de 15. E também formar treinadores, porque o 15 não é uma modalidade reconhecida tanto no Brasil, pro masculino é, mas daí você precisa ensinar desde o zero rugby 15 pra muitas jogadoras. Sim, entendo. Então, mas é várias coisas, mas eu acredito que vai chegar. Talvez não tão longe daqui, mas vai, acho que vai. Bom, com isso eu vou aproveitar pra passar a bola pro pessoal que tá aqui na plateia. Então, pessoal, quem tem perguntas? Como foi absorver essa cultura que o rugby tem e o que você tirou de mais valioso? E aí eu queria interligar com a minha segunda pergunta, que eu sempre tive muito medo, e eu ainda tenho sorte da forma, de errar e falar em público. E no rugby, sendo capitão da equipe e tudo mais, eu me peguei em uma situação que não tinha como evitar isso, não poderia me esconder. Mas eu tava jogando ali num juvenil de um clube que tinha duas pessoas na torcida, assim, pessoas na torcida. Você tá jogando em alto rendimento, com diversas câmeras te assistindo. Com mais pessoas que podem xingar quando eu erro. Isso, é. Como é lidar com um fracasso nessa posição? Os melhores times do mundo erram. Tipo, as melhores jogadoras do mundo dão um no-com-do-ing-ol, sabe? Tipo, é... Que é tipo quando você derruba a bola pra frente, que é uma infração das regras, no momento que você vai marcar uns pontos pro seu time. É tipo, o pior fracasso. Já dei no-com-do-ing-ol, sim. Mas é tudo sobre como você reage depois do erro. O jogo rola muito rápido pra você ficar parado, tentando enfiar a cabeça na areia, escondendo o fato que você errou. Então, eu aprendi muito sobre, sim, vai errar, é inevitável, mas vai lá e tenta fazer diferente. Ou, tipo, recuperar a bola, ou fazer melhor, ou fazer alguma coisa pra deixar o saldo, talvez, no final do jogo, no positivo. E o que eu mais tirei... Quando eu comecei a jogar o rugby, a coisa que mais me pegou foi a comunidade, a família do rugby que você tem. Você vai, você viaja com o time pra disputar um jogo, e não só vai o time que joga, mas vai todo mundo que nem entrou pra fazer reserva. Vai todo mundo lá pra ajudar. E quando você chega lá, já tem outras pessoas que viajaram à parte pra apoiar o time e correr atrás de água, ou outra coisa que o time precisa. Pra mim, eu não entendia nada de rugby, mas a coisa que me pegava era você ter uma família. Dentro e fora de campo, a família do rugby é incrível. Então, no Brasil, no futebol, pelo menos, é bem comum a torcida gritar, né? O que você tem que ter algum xingamento vindo da torcida? Você já chegou a passar por isso? E como que você contornou a situação? Então, isso, o valor do rugby do respeito não é só pros jogadores. Os valores do rugby são aceitados, abraçados e até promovidos por toda essa comunidade de rugby. Então, é aplicado aos árbitros, aos técnicos, à torcida também. Mesmo na arquibancada, você vê, tipo, realmente as torcidas, um do lado do outro, tipo, comprando cerveja pro cara que é da camisa do outro time, porque tão lá pra ver um jogo bom e sair de lá. É muito dos clubes, em qualquer parte do mundo, você joga e daí os dois times vão pro mesmo bar pra fazer o terceiro tempo juntos. Tô até com vontade de fazer rugby agora. Aí sim, vem pro rugby!